Música 18 de dezembro, mais um santo que trabalhou na França, pelo menos Se francês não era, San Graciano, Graciano, que nome cheio de graça, né? Então contam que entre os anos 250, 300, foram enviados sete bispos de Roma Para evangelizar a Galia, o nome antigo da França Um deles era Graciano, o primeiro bispo de Tur Tur será a sede episcopal de São Martinho de Tur Por sinal, levará o nome desta cidade Famosíssimo, popularíssimo São Martinho será o terceiro bispo ali O primeiro é o santo de hoje, é San Graciano Depois os bárbaros francos entram nesta Galia São pagãos Mas o rei Clóvis, estimulado pela sua esposa Se converte ao catolicismo E esta Galia franca, os franceses Se tornam a filha predileta da igreja Estamos aí então já nos anos 500 Nas raízes da Europa As raízes cristãs Romanas e bárbaras da Europa E a França será muito rica em cristianismo, em santidade Nos anos do século XIX De cada três missionários no mundo Dois eram franceses Nossos capuchinhos de Veranópolis Os irmãos maristas de Veranópolis As irmãs de São José De Chambéry em Veranópolis Em outros lugares da Diocese Os lasaristas também tiveram missionários franceses Muito pujante, muito firme O catolicismo francês Que porém teve, especialmente nos últimos 250 anos Duas almas A França da Revolução Francesa A França anticlerical, laicista E a França tradicionalista, católica Lefebvre Aquele bispo tradicionalista Que não aceitou as mudanças do Conselho Vaticano II Era francês Bom Nos tempos do Conselho Vaticano II Os grandes teólogos Não vou dizer os nomes aqui Não é aula de teologia Até que eles mereceriam Mas vai Grandes teólogos Progressistas, né Para frente Mas Não se entende bem Porque hoje a França É um país assim Muito materialista Muito Laicista Ainda herdeiros da Revolução Francesa Pouco religioso E infelizmente A igreja também O próprio Papa Francisco Ficou muito triste Com certos relatórios Muitos escândalos E não adianta dizer que não Não podemos negar Então A França vive hoje Um tempo de deserto Tem gente boa Coisas boas Mas nada comparável Ao que já foi Então vamos rezar Pela nossa querida França Para que ela renove Sua fé Sua vida eclesial No meio desse Turbilhão De dúvidas Talvez O incêndio De Notre Dame Simbolize também Isto Agora Comparando Né Achando parênteses Para esses sete Bispos Evangelizadores Que De Roma Foram a Galia Eu lembro Uma missão Muito bonita Realizada no Brasil Os padres Da Diocese de Santa Cruz Que nos anos Setenta Oitenta Noventa Até hoje Foram para o Nortão Do Mato Grosso Lembro apenas Alguns nomes O padre Roni Fengler O padre Silvino Rames O padre Silveiro Schneider E dois Que se tornaram Bispos Lá Dom Gentil De Lázaro E de Sinop E Dom Canísio Claus De Diamantino Agora de Sinop Foram muitos Missionários Dessa Diocese de Santa Cruz Naquele Nortão Lá de Lucas do Rio Verde Diamantino Sinop Alta Floresta Outros nomes Lá E trabalharam Muito E deixaram Uma herança De evangelização De vida eclesial Muito intensa Organizando A fé Daqueles migrantes Amém Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri e Móveis Automóveis e Chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 54 99613 7937 Arbin Ar-condicionado E refrigeração Fone 54 99619 90 01 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos Presentes Livros E material escolar Enger Energia e Engenharia Fone 54 99710 3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54 996735298